Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. A liberalização da economia e a centralização das riquezas deixaram grande parte da população em situação de pobreza ou miséria. A economia solidária é um jeito diferente de produzir pensando no bem de todos. Uma boa alternativa para a geração de trabalho e renda, além de contribuir para a inclusão social. A economia solidária é o nosso assunto de hoje no Pensando Bem. Nossos convidados são Farid Eide, coordenador da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares e Empreendimentos Solidários da UFPA. Gersina Araújo, coordenadora do Fórum Paraense de Economia Solidária e Empreendedor Urbana. E como debatedor, o jornalista Jorge Vidal. Muito obrigada pela presença. É interessante que a gente comece do básico, o que é a economia solidária? Olha, nós entendemos que a economia solidária é a organização dos movimentos sociais de resistência que procuram criar alternativas de trabalho e renda através de associações cooperativas, recuperação de empresas que anteriormente eram capitalistas e que hoje são empreendimentos solidários através da autogestão, temos clubes de troca, temos políticas públicas do governo, tanto municipal, estadual e federal, em várias regiões do Brasil, formação de redes de troca, redes de consumo também, organização de pequenas cadeias produtivas. Então, essa economia solidária, ela tem como característica fundamental ela ser anticapitalista. Por que ser anticapitalista? Porque são sociedade de pessoas e não sociedade de capital. Portanto, nós encontramos, na grande maioria, a propriedade coletiva dos meios de produção, onde o trabalho é o elemento central. A prioridade é a preservação do trabalho e não a redução de custos e a competitividade. São valores distintos da economia capitalista. Gersina, quer acrescentar alguma coisa ou é isso mesmo? É isso, tudo isso. E aqui a gente vem, através do Fórum História da Economia Solidária, a gente vem trabalhando na prática, justamente tudo isso que o professor Farid acabou de abordar, com os empreendimentos aqui urbanos, empreendimentos rurais, empreendimentos... Aqui, na verdade, aqui não tem ainda empresa recuperada, aqui no Pará. A gente não sabe ainda nenhuma história de economia solidária, mas no sul, no sudeste já existe... Há uma fruta, mas pelo que eu estou vendo, acabou fechando e não está funcionando. Eu queria, na verdade, começar a minha participação perguntando ao professor a eficiência da economia solidária no mundo e, particularmente, no Brasil. Essa eficiência, como é que ela se ilustra? Como é que a gente comprova essa eficiência, de fato, como alternativa ao capitalismo? Então, a economia solidária, como eu disse anteriormente, ela é intensiva em trabalho e não intensiva em tecnologia. Portanto, a eficiência, ela não pode ser medida da mesma forma que uma empresa tradicional. A sua prioridade não é a redução de custos, mas é a preservação do trabalho e melhoria das condições de trabalho. Esse é um desafio enorme para a economia solidária, porque não basta somente gerar trabalho e renda, porque nós corremos o risco também da precarização do trabalho. Esse é um grande risco da economia solidária, a reprodução da precarização do trabalho. Então, nós temos uma preocupação muito grande para que as jornadas de trabalho não sejam longas, para que a gente adote os equipamentos de proteção individual. Falta mais organização, professor, hoje em dia? Com certeza, com certeza falta. E aí é um papel muito grande das universidades, dos cursos de economia, de sociologia, de serviço social, engenharias e tal, para a mudança nos seus projetos pedagógicos, para adequar a realidade da economia solidária. O poder público reconhece esse tipo de economia? Em várias regiões do Brasil, isso não é geral, mas nós temos talvez uma centena de municípios onde as prefeituras adotam uma política mais proativa com relação à economia solidária, criando, inclusive, por exemplo, os mercados institucionais, na merenda escolar, no programa de aquisição de alimentos, com relação aos 30% de aquisições dos produtos da agricultura familiar. Em algumas regiões do Brasil, já está sendo respeitado isso. Aqui no Pará, tem a Secretaria Estadual de Trabalho, da qual tem uma diretoria de economia solidária. Antes, no governo anterior, a Secretaria realmente trabalhava, fomentava bastante a economia solidária junto com os empreendimentos. E alguns municípios aqui, como Igarapé Mirim, têm uma diretoria que realmente são bastante ativas dentro da discussão da economia solidária aqui no Estado. Também tem Xinguara, Canã dos Carajás. Alguns municípios realmente viabilizam essa questão da discussão e do fomento da economia solidária aqui no Estado do Pará. Esta semana foi aprovada na Câmara Municipal de Belém o projeto do vereador Otávio Pinheiro, sobre a lei de economia solidária. O projeto, na verdade, foi aprovado no dia 6 de fevereiro. E aí foi encaminhado para a Prefeitura e o prefeito, na verdade, não deu tanta importância justamente nessa construção da economia solidária tanto aqui em Belém, porque foi uma lei municipal. E aí voltou a Câmara e foi promulgada através do presidente da Câmara Municipal de Belém, que para nós foi uma vitória e tanto. Que vantagem essa lei traz para vocês? Olha, a vantagem é que ela tem que realmente acontecer, não ficar só no papel. A intenção é que a gente está pensando já fazer, criar um conselho municipal de economia solidária e a criação do fundo, para realmente a gente requerer recurso para fomentar a economia aqui no Estado. Aqui em Belém. Oi? Tessina, um dos pontos da lei, pelo menos que eu estou lendo aqui, prevê que 30% dos produtos e serviços produzidos, evidentemente para a economia solidária, sejam contratados pela prefeitura. Isso vai acontecer de fato? É, como eu falei antes, que isso vai depender muito da boa vontade dos políticos. Da solidariedade. Da solidariedade. E também até da questão de você ter uma visão, até mais ampla com relação ao que é a economia solidária. aquela sensibilidade, digo assim, uma sensibilidade para se praticar, para se comprar os produtos. Em todas as leis, não só a municipal, como a estadual e a proposta da lei nacional, justamente vem trabalhando para se comprar os 30% dos produtos, não só da agricultura familiar, mas de todos os produtos da economia solidária. Só que, na verdade, o que impede é a falta de, é mais organização dentro dos empreendimentos de economia solidária. Agora, Gersina, e professor também, não falta também conhecimento por parte do poder público, do parlamento, das organizações, sobre o que é exatamente a economia solidária, para que essas pessoas resolvam aderir à causa? Com certeza. Eu acho que aí merece a gente compreender um pouco melhor que a economia mundial e a economia brasileira, na realidade, você tem uma coexistência, uma combinação de diferentes economias. Então, nós temos a economia capitalista, que é a hegemônica, a mais conhecida. Nós temos a economia informal, tem a economia rentista, que é a economia das pessoas que vivem somente da renda, renda de aluguel, renda da terra, em diferentes formas de renda. Você tem a economia do crime organizado, que é uma economia que cresceu enormemente nesses últimos anos, em escala mundial. Aqui no Brasil, a gente sabe muito bem disso. Infelizmente, né, professor? Infelizmente, mas é uma realidade. E o próprio estado do Pará está padecendo recentemente, com o aumento desse tipo de... A economia popular e a economia solidária. Então, aqui no estado do Pará, e em outras regiões do Brasil, é muito presente a economia popular, a economia informal e a economia solidária, que está crescendo nesses últimos dez anos. A nossa incubadora está completando agora quase 11 anos e tal. E nós temos bastante dificuldade com relação, por exemplo, à qualificação. Porque envolve, inclusive, alfabetização. Muita gente dos empreendimentos tem dificuldades. Quer dizer, como é que nós podemos aprofundar a democracia interna no interior do empreendimento, se às vezes as pessoas têm dificuldade de compreender? Aritmética, matemática, português, contabilidade e tal. Então, acho que precisa ter uma maior interação das áreas de conhecimento dentro da universidade. Então, nós, professores, temos que aprender a trabalhar juntos, inclusive com as diferentes áreas de conhecimento. Agora, aqui no estado do Pará e na Amazônia em geral, nós vemos que tem algumas atividades que são estratégicas para a economia solidária. Por exemplo, a mandiocultura, a agricultura e pesca artesanal, oleaginosas, o artesanato, a fruticultura. E nós já temos algumas experiências muito interessantes, inclusive no Baixo Tocantins, onde pessoas que participaram há mais de 10 anos da economia solidária começam a assumir funções de gestão pública. Então, são pessoas que assumem prefeitura, secretários municipais e começam a aprofundar a organização da economia solidária no seu município, inclusive criando incubadoras de política pública. Jacina, como é que o fórum acompanha e atua para auxiliar nessas dificuldades, esses empreendedores que têm dificuldades de toda a ordem? Olha, na verdade, o fórum, ele está passando por uma reestruturação, reorganização. Uns falam reestruturação, outros falam reorganização. Agora, sim, nós estamos numa nova gestão. Existe há quanto tempo o fórum? O fórum, na verdade, ele está com oito anos. Desde a criação da Senas e do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, houve a necessidade de se criar um fórum estadual de economia solidária aqui. Mas antes, já existia um fórum de empreendedores, que muito antes da criação da Senas, do Fórum Brasileiro, principalmente em 2001, 2000, mais ou menos assim. Na época ainda do governo Edmilson, na criação do Banco do Povo, foi quando surgiu uma das primeiras vertentes. Já existia essa discussão muito antes, mas nessa época foi quando começou a surgir essa discussão de economia solidária. E, assim, como o fórum está passando por essa reestruturação, reorganização, agora que a gente conseguiu estadualizar, na verdade, o fórum para a economia solidária. Às vezes, eu fico até muito feliz quando a gente faz o encontro, através dos programas que estão sendo executados pela própria incubadora da UFPA, companheiros que vêm de outros municípios. Ficamos muito alegres quando a gente encontrou gente de Santarém, de Cana dos Carajás, porque é difícil ir até, porque, na verdade, o fórum não tem recurso. Nós, através dessa nova coordenação, nós criamos um fundo para se manter, manter e trazer alguns companheiros que vêm para cá que fazem parte da coordenação executiva do fórum. Qual é a estimativa de vocês de quantos empreendedores o fórum congrega? Olha, na verdade, a gente não trabalha muito com o número de estimativa do segundo CIES. Sistema de Informação de Economia Solidária. Digamos que no Estado para hoje tenha 900 empregos dentro da economia solidária. Mas, na verdade, a gente não consegue ainda chegar até eles, justamente porque, pela questão do recurso, que a gente não tem de... É mais fácil, a gente vê, através, quando está sendo trabalhado, um programa, que às vezes tem uma oficina aqui no Estado, é quando a gente consegue viabilizar algumas discussões, mobilizar, articular. Agora, com relação ao fórum, vocês sentem ainda resistência por parte de pequenos comerciantes em aderir à economia solidária, de aderir a cooperativas? Vocês fazem um chamamento para que eles possam participar? Existe resistência em relação à economia solidária ainda? Muito grande. Olha, nós entendemos que a economia solidária é empreendimento de trabalho coletivo. No caso do comerciante, que é um empreendedor individual, aí nós podemos ter o quê? Os ambulantes. Eu estou entendendo que a sua pergunta estaria mais associada. Então, são pessoas que estão vinculadas à economia informal. Então, nós temos que ter clareza que podemos organizar um conjunto de ambulantes para que eles criem a sua associação ou a sua cooperativa. Agora, o ambulante, enquanto trabalhador individual, ele está mais vinculado à economia informal do que à economia solidária. Até porque, quando os empreendimentos vêm até o fora, eles já têm aquela necessidade de discutir de uma maneira coletiva. Não há, assim, uma resistência. Aí, às vezes, aqueles que vêm trabalhando já... O coletivo já está na gênese do movimento. Exatamente. E aí, até porque também... Aconteceu isso comigo. Eu trabalhava de uma forma, assim, já como solidária... Já fazia economia solidária e não sabia. Intuitivamente. Eu era uma economia popular. Eu fazia parte de um movimento da economia popular. E consegui, fiquei na discussão, porque, na verdade, eu já tinha aquela vontade de saber o que é realmente a economia solidária. E eu sempre brigava, na época, com o pessoal da UFPA, que eu dizia assim, olha, gente, eu quero um dia fazer uma formação de economia solidária, porque eu quero saber o que é isso. quer saber realmente se é isso que eu quero, na verdade. E quando a gente foi começando adquirindo conhecimento, não só eu, com várias associações, grupos, cooperativas, foram realmente aceitando, discutindo, trabalhando na construção. Diferente daqueles que dizem assim, não, essa não é a minha praia, eu não quero mais. E se afasta mesmo. Às vezes, está no movimento e não sabe o que é, e quando ele sabe, na verdade, ele acaba se afastando. Eu acho que é uma coisa importante deixar claro o que diferencia a economia popular da economia solidária. Tem vários autores, inclusive, que articulam as duas, economia popular e solidária. Mas eu acho que merece a gente compreender um pouco melhor essa diferença, porque a economia popular, ela tem como característica fundamental a geração de uma renda muito baixa. É muito comum a expressão, eu vendo o almoço para garantir o jantar. Então, se trabalha de forma muito precária, muitas vezes, o agricultor familiar que tem ele, a esposa e mais os filhos, e que produzem somente a matéria-prima, e que depois vai vender para a indústria ou para o comerciante, e que fica com uma renda muito pequena. Portanto, ele consegue reproduzir a família dele, mas em condições muito precárias. E muitas vezes ele é seduzido pelo trabalho assalariado. Inclusive, aqui no Baixo Tocantins, nós estamos observando isso na região de Mojú e Tailândia, onde já tem 6 mil assalariados rurais, por conta do Dendê. Então, se o agricultor tiver em condições precárias no campo da economia popular, muitas vezes ele migra para o trabalho assalariado, ao invés de organizar associações e cooperativas, e construir alternativas, por exemplo, organizar uma pequena cadeia produtiva. Então, nós já estamos identificando, por exemplo, lá no Baixo Tocantins, você já encontra a cadeia produtiva do açaí, por exemplo. Então, você tem a Cofruta, que é uma cooperativa conhecida, que fica em Abaitetuba, onde você já tem os agricultores que produzem o açaí, depois faz a industrialização do açaí, a polpa, a geléia e tal, e depois consegue fazer a comercialização. Portanto, você consegue agregar valor, você consegue diversificar a produção, o que envolve qualificação técnica, qualificação administrativa, portanto, um envolvimento maior com a geração de novas profissões. A gente observa isso em outras regiões do Brasil, principalmente no Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde você já consegue organizar pequenas cadeias produtivas de embutidos de suínos, de fruticultura, de hortaliças agroecológicas. Então, essa é uma coisa que já chegou aqui no Pará também, e nós estamos querendo aprofundar. Está certo. Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta até já. Estamos de volta com o Pensando Bem, e o nosso assunto de hoje é a economia solidária. Professor, a gente falava dessa dificuldade de entendimento, do desconhecimento dessa forma de economia, como é que a academia se relaciona com esse tipo de economia? Então, quando se cria uma incubadora, antes de tudo, nós temos que ter apoio da direção da universidade, que é o caso da UFPA, da UFRA, em outras universidades do Brasil. Hoje nós já temos mais de 40 incubadoras de cooperativas populares. O primeiro procedimento é a gente fazer um seminário de sensibilização, para identificar os grupos de pesquisa que trabalham com o mundo do trabalho, e que já desenvolvem, de alguma forma, algum acompanhamento com empreendimentos populares ou grupos informais. E a partir disso, nós vamos nos colocar à disposição para receber demandas, demandas legítimas, temos sempre que tomar muito cuidado para não haver uma manipulação política por trás dessas demandas, principalmente em ano eleitoral. Nós temos uma certa precaução com relação a isso. E essas demandas legítimas vão ser avaliadas pelo coletivo da incubadora, para saber se nós temos condições de atender a essa demanda. Então, muitas vezes são demandas pontuais, muitas vezes já é um empreendimento que já existe e que precisa de uma assessoria pontual. E outras vezes pode ser um grupo informal que ainda pretende criar uma cooperativa ou uma associação. Portanto, é um assunto mais complexo, que aí exige organização de um grupo de trabalho, onde envolve docentes, técnicos, professores, e aí a gente atende essas demandas. E às vezes aparecem demandas também de governo, de prefeitura, de governo federal, governo estadual. Por exemplo, uma das atividades que nós estamos desenvolvendo e estamos terminando agora, é o Centro de Formação e Economia Solidária da Amazônia. Então, a UFPA, através da incubadora, é responsável em trabalhar com os sete estados da região norte. Isso dá um trabalho muito grande, porque tem os seminários, tem os cursos, tem as oficinas de formação. Então, isso é muito bom e faz com que a gente conheça melhor a realidade, inclusive, dos outros estados, e eles venham também conhecer a realidade daqui do Pará. Professor, quais os resultados práticos desse trabalho da incubadora? Olha, uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado é que a incubadora não pode ser confundida como balcão de emprego. É muito comum esse tipo de coisa. Eu me lembro que eu coordenei a incubadora de cooperativas da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, e a TV Globo, na época, ela veio nos entrevistar dizendo, mas Farid, na cidade de São Carlos tem mais de 10 mil desempregados, vocês só conseguiram criar duas cooperativas, naquela ocasião, no primeiro ano, são 40 postos de trabalho. Vocês não acham que isso é muito pouco para acabar com o desemprego na cidade? É lógico, não é papel da incubadora. A incubadora não pode ser nem um laboratório social, somente para fazer pesquisa junto aos empreendimentos, e também não pode ser a resposta para o desemprego. É uma alternativa. Eu acho que o termo preciso é que é uma alternativa, e, inclusive, uma alternativa que se coloca em escala mundial. O Fórum Social Mundial, inclusive, coloca, porque a realidade da economia capitalista, ela ser cada vez mais competitiva, reduzindo o custo e suprimindo postos de trabalho. Então, aqui em Belém, nós acreditamos que a gente consegue fazer parcerias com várias prefeituras, com os movimentos sociais, mas muito longe de se imaginar que nós vamos acabar com o desemprego através da economia solidária. Agora, Gersina, como é que nesse momento de reestruturação que você mencionou do Fórum, o Fórum tem se relacionado com a academia? Olha, sempre o Fórum se relacionou com a academia, até por causa dos programas que a incubadora da UFPA vem desenvolvendo, não só do centro de formação, mas como também do mapeamento, que vem já executando aqui há uns dois anos, professor, o projeto. É a entidade, na verdade, que mais dá apoio, que nos deu mais apoio com relação à questão da reestruturação, para a gente começar a se manter, não só nos programas, mas também com relação a uma série de atividades voltadas à questão da economia solidária. E, na verdade, não é só a incubadora também, que está fomentando a discussão da economia solidária. Tem várias entidades não governamentais envolvidas dentro do Fórum. A partir do momento que essas entidades estão discutindo com o Fórum essa questão da construção, elas automaticamente são o Fórum também. percebemos que tem algumas entidades que vêm executando projetos de economia solidária aqui no Estado, que não têm ainda essa visão. Esse olhar de que são Fórum. Porque, na verdade, se eles estão trabalhando com projetos de economia solidária, executando, eles são Fórum de economia solidária, porque fazem parte da discussão. porque dentro do Fórum existem as entidades de apoio, existem os empreendimentos e existem também os gestores. E, veja assim, a academia era que realmente vem a academia e também a Caritas, e o Instituto ISA, eles vêm também com essa visão mais ampla com relação ao que eles vêm trabalhando dentro do Fórum, dentro dos projetos. Quais são as atividades que o Fórum realiza? Olha, o Fórum realiza uma série de atividades, não é só com o programa, mas também com a questão de feiras. A gente também não espera só os programas de economia solidária para a gente vir trabalhar. Agora, atualmente, nós estamos viabilizando a questão das plenárias locais, territoriais, que a gente está trabalhando rumo à quinta plenária de economia solidária. E isso aí é muito desgastante, porque, apesar de a gente não ter recurso, mas a gente tem que conversar com algumas companhias que são gestoras que são de outros municípios. Atualmente, aqui, a gente fez um mapeamento de cinco territórios para se fazer em plenária e sete municípios para se realizar uma plenária local. Vão ser cinco territoriais e sete locais. Com a intenção de fazer a plenária estadual agora em agosto. E que a plenária nacional vai acontecer em dezembro, de 9 a 13 de dezembro. Quais são os temas que essas plenárias discutem, geralmente? Geralmente, a gente vem trabalhando já... Como a gente fez uma... Primeiro, através do Fórum Brasileiro, a gente fez uma preparatória lá para a gente vir trabalhar sobre a questão dos programas que estão sendo executados aqui na economia solidária. A questão da educação, da cultura, da integração com relação aos outros programas, não só de economia solidária, mas de outros movimentos sociais. Porque a intenção dessa plenária é a gente não só olhar mais para dentro da economia solidária, mas olhar para fora da economia solidária. Até porque isso inclui temas transversais. É, exatamente. É um balanço do que a gente vem trabalhando dentro dessa construção, durante esses oito anos de economia solidária aqui no Estado do Pará, tanto de uma forma local, estadual e nacional. Professor, o senhor falava dos riscos da precarização das atividades, do trabalho. Quais são esses riscos e como combatê-los? Que elementos se tem? Que ferramentas se tem para evitar que essa precarização aconteça? Então, um exemplo concreto é na coleta seletiva de resíduos sólidos. Nós temos experiência em nível nacional onde você termina com o lixão, cria o aterro sanitário e a prefeitura municipal induz a criação de cooperativas de coleta seletiva. Quando eu digo induz, significa que é por iniciativa da política pública que vai se criar uma cooperativa. Então, esses cooperados, eles saem do lixão e vão se organizar para criar sua cooperativa. Por exemplo, nós temos uma experiência na cidade de Araraquara, interior de São Paulo, onde a prefeitura, para melhorar a qualidade do serviço de coleta seletiva, através do DAE, Departamento de Água e Esgoto e tal, cede em regime de comodato um maquinário para essa cooperativa, para eles agregarem valor e aumentar a capacidade de coleta e de processamento. Muito bem. Só que esse convênio, nós temos uma cópia, eu fiz o acompanhamento de perto, estabelece cotas de produção. e de entrega. E a cada ano, mais de 100% de volume. Então, o que acontece? Os trabalhadores, por um lado, melhoram a sua renda monetária, mas, ao mesmo tempo, aumentam a sua carga de trabalho, aumenta a jornada de trabalho. Então, isso pode ter problemas sérios com relação à insalubridade, periculosidade do trabalho, os acidentes de trabalho. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a economia solidária, ela não pode cair na armadilha de se criar somente pós-de-trabalho e melhorar a renda, há o risco de se ter doenças profissionais e acidentes do trabalho. Então, nós temos que tomar muito cuidado com esse equilíbrio para garantir boas condições de vida e boas condições de trabalho para todo mundo. Ok. A partir dessa realidade, pode-se migrar da economia solidária para uma outra atividade, não mais assalariada. O senhor estava falando agora há pouco que alguns trabalhadores, em função dessa precariedade, migraram para o trabalho assalariado. O exemplo que nós temos aqui, na região aqui do Baixo Tocantins, é com relação à atividade do DND, principalmente em Mojú e Tailândia. Através de uma política do governo federal, para uma mudança na matriz energética nacional, com relação ao uso do biodiesel, que a gente prefere chamar isso de agroenergia, em vez de biodiesel, na realidade é a energia que vem das plantas e tal. Então, é o DND, onde, por um lado, os agricultores melhoram o seu rendimento, mas, ao mesmo tempo, muitos deles estão vendendo as suas terras ou arrendando as suas terras para se tornarem trabalhadores assalariados da Agropalma e outras empresas que vieram ali para a região. Então, isso é muito complicado, ao meu modo de ver, porque você pode ter uma mudança cultural muito grande, onde, inclusive, estão aplicando já os agroquímicos, numa região onde só se utilizava agroecologia, e, inclusive, muitos já contratando trabalhadores assalariados. Então, nós temos alguns agricultores familiares que já estão migrando para a condição de pequeno empresário rural. Então, num cenário de daqui 20, 30 anos, nós podemos ter mudanças muito significativas naquela região. Isso seria um retrocesso? Eu vejo assim como se fosse uma contradição, porque é até a falta da consciência do que eles vêm trabalhando com relação à economia solidária. Eu vejo... A economia solidária surgiu justamente pela falta de emprego, desemprego, nos anos 70, foi quando surgiram as organizações, através dos sindicatos, de associações, justamente para começarem a se organizarem, para começar a se autossustentar. Foi quando surgiram vários empreendimentos de economia solidária. Uma preocupação muito grande que eu tenho com relação a essa questão, que é até triste, é justamente com relação à questão da formação, professor. Porque se houvesse uma boa formação com relação à questão da economia solidária, eu acredito que isso não ia acontecer. Porque o que está faltando é mais fortalecimento dentro dos empreendimentos de economia solidária, mais incentivos com relação à questão de recursos para dentro dos grupos, das associações, das cooperativas, apesar de ter vários projetos incentivando essa questão, como a questão do projeto dos fundos solidários, a questão dos bancos comunitários. e é muito ruim eu saber disso, que tem pessoas que estão migrando justamente, deixando de formar os grupos, se fortalecer enquanto economia solidária para ser assalariado. Eu sei que realmente isso aí é uma forma de a gente sobreviver, mas se você olhar de um jeito, de uma forma mais ampla com relação à economia solidária, é justamente para você não só se fortalecer, mas como aquele grupo todo ganhar. É uma forma assim de a gente analisar e ver como é que está sendo desenvolvida essa economia aqui no estado do Pará. Eu diria que isso é uma realidade mundial. Aqui na Amazônia, eu diria que é uma das últimas regiões do Brasil onde você tem uma penetração do sistema capitalista mais intensivo. Na realidade, existem dois modelos de desenvolvimento que estão presentes aqui na Amazônia e aqui no Pará, que é o modelo de desenvolvimento através do agronegócio, que é intensivo em capital, em tecnologia, em maquinário e também em trabalho assalariado. Isso já chegou aqui no estado do Pará. No Marajó, inclusive, nós temos uma pesquisa onde nós estamos acompanhando ali em Cachoeira do Arari, já tem um arrozeiro que tem 3 mil hectares produzindo arroz ali naquela região e com trabalho assalariado e jogando agroquímicos ali, infestando toda aquela região. E esse é um arrozeiro que foi expulso de Raposa do Sol lá de Roraima, deputado federal lá de Roraima, e que já chegou aqui no Pará. Nós temos aqui também, como eu falei no Baixo Tocantins, é uma região com todo o apoio do governo federal. Então, não é mais aqueles projetos da época da ditadura militar que era de cima para baixo. Hoje, inclusive, com aval... Eles vêm respaldados, não é, professor? Isso, respaldados. Isso que é o mais grave. Exatamente. Então, você tem aí todo um apelo de política federal, de movimento sindical, muitos sindicalistas, inclusive, aderindo. Então, acho que é muito mais profundo do que uma questão de formação, porque aí é uma mudança cultural e ideológica muito forte. Você falou agora há pouco que existia a questão dos bancos, dos fundos. Belém, o Banco do Povo, foi criado há 15 anos. E junto com ele veio o Fundo Verussol. Como é que ficou essa questão do Banco do Povo aqui em Belém e do fundo? Existem ainda? Funcionam de fato? Eu sei que não existe o Fundo Verussol com relação às iniciativas da economia solidária. Eu vejo falar que tem mais a questão de formação dentro do Fundo Verussol. Foi essa semana, foi aprovado o projeto de lei municipal, e a gente está justamente querendo viabilizar o fundo através do Fundo Verussol, para que realmente a gente possa viabilizar, fomenta a economia solidária aqui em Belém. E também a gente está... Já existe um banco, o Banco do Pinambá, que é um banco comunitário, que foi criado já há quatro anos, que fica na Baía do Sol, que também está trazendo desenvolvimento territorial para aquela comunidade lá. Não só esse banco, mas com outros bancos que estão sendo criados aqui no Estado. Recentemente, agora, foi criado um banco em Castanheira, ali no bairro do Castanheira, que a moeda se chama Castanha, e a do Banco do Pinambá é Moqueio. Mas não só esses bancos, se não me engano, foram seis bancos que foram criados aqui, bancos comunitários aqui no Estado do Pará. Eles estão substituindo o Banco do Povo, então, tudo isso? Não é que substituindo, porque, na verdade, a Prefeitura não deu, assim, incentivo nenhum, né, para que possa realmente haver esse fomento a economia solidária através do Fundo Verosol. O Pensando Bem vai para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Até já? Pensando Bem de volta, e o nosso assunto de hoje é a economia solidária. Como é que a economia solidária trata as diferenças regionais, sociais, as vocações da comunidade? Bom, antes de tudo, a gente faz um estudo bastante aprofundado, junto com a comunidade. Então, é uma questão de metodologia de incubação. A metodologia de incubação, ela prevê uma interação entre o saber acadêmico e o saber empírico, o saber tradicional dessas comunidades. Então, se nós não tivermos essa capacidade de interagir esses saberes, a gente já começa muito ruim o processo de incubação. Então, nós vamos lá para fazer o diagnóstico, para conhecer a trajetória social, a trajetória profissional dessas pessoas, de que maneira que elas produzem, como elas se organizam, a cadeia produtiva, a cadeia de valor, para saber o que é possível a gente trabalhar em consonância, em conjunto com essas populações. Então, essa articulação de saberes é fundamental. Para isso, nós precisamos saber o plano de negócio. Temos que elaborar esse plano de negócio junto com eles, para eles caminharem depois com as suas próprias pernas. Como é que se elaborou o plano de negócio? O plano de negócio, antes de tudo, nós temos que saber o que é que eles já produzem e o que eles pretendem produzir. Está certo? Para isso, nós temos que fazer uma análise de mercado, nós temos que fazer um planejamento financeiro, temos que fazer o planejamento de marketing. Isso tudo dá muito trabalho. Muitas vezes, você leva três meses, seis meses para elaborar um bom plano de negócio. Agora, esse plano de negócio, ele não garante o sucesso do empreendimento, mas ele garante a sua capacidade de resistência maior ao processo de exclusão. Então, tem que ficar muito claro que a economia solidária não é uma economia que compete com a economia capitalista. Ela é uma economia de resistência. Ela possibilita ampliar a capacidade de resistência dos trabalhadores ao processo de expulsão do mercado de trabalho, com relação à inclusão social. Então, a economia solidária, ela coloca nesse patamar aqui. E como ela está dentro do modo de produção capitalista, onde envolve aquele leque enorme de economia, que eu já falei, então, ela está sujeita também às contradições. Nós já vimos em alguns empreendimentos de economia solidária, trabalho assalariado. só que pequeno. Imagina um grupo de 80 cooperados e que pode ter 4, 5, 10 assalariados trabalhando lá dentro. São contradições? São contradições. Mas o que é interessante é que as pessoas sabem que é uma contradição e que muitas vezes é necessário naquele momento. Por exemplo, para determinadas qualificações técnicas, imagina uma cooperativa que tem uma agroindústria e tal, e que precisa, no curto prazo, de algum profissional, o qual ainda não é um cooperado, mas que pode se tornar depois. Qual seria, então, o padrão ideal de economia solidária, se é que a gente pode chamar assim? No meu modo de ver, são pequenas cadeias produtivas, está certo? Então, aqui no estado do Pará, por exemplo, a gente poderia estar pensando em trabalhar com comunidades quilombolas. Lá no Marajó, nós visitamos uma comunidade em Salvaterra, onde há uma demanda deles lá, porque eles produzem a mandioca e depois vendem em Natura, para um atravessador. E a gente já sabe muito bem qual é o papel do atravessador. Ele vai ganhar dinheiro em cima do trabalho da comunidade. Só que a comunidade, ela está ali muito tranquila, porque ela produz a mandioca e depois vai vender para esse atravessador. Mas se eles tiverem, por exemplo, um pequeno projeto, onde, além da casa de farinha, depois fazer todos os derivados, fazer a farinha de tapioca, fazer uma série de subprodutos, a partir da mandioca e depois a industrialização, ter um pequeno caminhão e fazer a comercialização direta. Então, eles estariam intervindo na cadeia produtiva para melhorar a sua qualidade de vida. Além da mandioca, a fruticultura, como eu falei no caso do açaí e de outras frutas oleaginosas, a copaíba, a andiroba e tal, e não ficar entregando, por exemplo, para a Natura e para outras empresas que vão agregar valor e ganhar dinheiro em cima do trabalho. Gersina, como é que o Fórum atua na identificação dessas vocações, no respeito a essas realidades diferenciadas? A gente vem atuando, o Fórum, na verdade, a gente vem atuando, vem também fazendo uma análise dentro dos empreendimentos de economia solidária, porque dentro do Fórum não existe só empreendimento de economia solidária, existe também a economia popular, a economia informal, que através desses empreendimentos às vezes se transforma em economia solidária, através de grupos, de produção. A gente percebe quando o grupo realmente é de forma solidária mesmo, quando ele vem trabalhando com os princípios da economia solidária. É difícil, às vezes, você trabalhar com princípios, que são tantos, ainda mais quando a gente vive em uma economia capitalista, mas a resistência para quem quer realmente olhar de uma maneira diferente essa economia, a gente vem trabalhando, tentando realmente, não diga assim, se reafirmar, se reeducar com relação à questão das feiras de troca, a gente vem trabalhando, a gente vem trabalhando no consumo consciente dentro das feiras de economia solidária, com respeito à questão da natureza, com saberes locais, trabalhando com saberes locais. Existem associações aqui que vivem, grupos, nem associações de economia solidária, que vêm trabalhando com bio-joias usando todo um contexto histórico daqui, do Pará, vêm trabalhando com desenhando, os desenhos rumpestos nas próprias sementes, os bonecos são trazendo a cultura popular como carimbó, vêm realmente resgatando tudo aquilo que a gente desenvolve de uma forma tanto cultural como uma forma de você preservar um trabalho, uma coisa que a gente... A economia solidária seria uma economia responsável do ponto de vista cultural, ambiental. É, exatamente, tudo isso. Agora, o que falta exatamente, efetivamente, para que essa economia seja consolidada? Olha, eu acho que políticas públicas são estratégicas. Eu acho que é fundamental aprofundarmos as políticas públicas em nível local, municipal, estadual e nacional. Por exemplo, em nível nacional, como eu falei, nós estamos coordenando o Centro de Informação e Economia Solidária da Amazônia. Agora, o edital de lançamento disso aí, para nós, é perverso. Por quê? Porque eles não levam em consideração a realidade da Amazônia, porque eles querem que seja somente um centro de informação para a Amazônia. Enquanto que nós defendemos, nós todos, não só a universidade, defendemos que deveria ter a estadualização do centro de informação. Portanto, cada um dos sete estados deveria ter o seu próprio centro de informação. Por conta de quê? As questões operacionais, questões de comunicação, questões de custo, acesso. Imagina, muitas vezes a gente organiza um evento aqui em Belém, aí a pessoa que veio do Acre ou a pessoa que veio de Roraima atrasou o voo, aí ela acaba perdendo no primeiro dia do curso, só vai chegar no segundo dia. Isso acontece com muita frequência. Além do custo das passagens, o desgaste físico das pessoas de terem que ficar aguardando horas e horas. Eu me lembro que eu tive há um mês, eu estive em Boa Vista para chegar até lá, na ida, e na volta são 12 horas. Professor, normalmente, quem formula as políticas públicas não conhece a própria região, não conhece a Amazônia. Eu lembro quando eu fazia reportagem para a TV Justiça, vocês diziam assim, dá para tu ir lá em Santarém fazer uma matéria? Não sabem que para Santarém ou se vai de barco demora muito ou tem que se ir de avião. Eles não conhecem as distâncias. E nós dizem assim, não é hipertínio? Eu vejo assim, porque esses projetos, os programas que estão sendo desenvolvidos, que vêm para cá de economia solidária, eles vêm através de um grande pacotão que não faz parte. o projeto, quando está sendo trabalhado, ele não vai sendo consultado pela população, pelo coletivo, da região, porque eu vejo assim, muita discussão dentro desses projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no Norte, só por causa da questão do recurso e da localidade onde vai ser trabalhado. Isso eu vejo a incubadora trabalhando, discutindo, não só a incubadora, mas com os próprios estados que vêm fazer essa formação, discutem sobre essa questão, porque o recurso que vem para cá, para o Pará, aliás, para cá, para a Amazônia, é o mesmo que vai lá para o Rio Grande do Sul e a realidade de lá é totalmente diferente da nossa realidade. Para a gente fazer uma oficina em algum município, a gente às vezes precisa ir de barco, de avião, é muito longe para a gente chegar até um local. E aí, na verdade, eu acho que é quase impossível você desenvolver um desenvolvimento maior com relação a essa questão que está sendo travada, esse desafio da economia solidária. É por isso que eu vejo muita dificuldade com relação a tudo isso que vem se desenvolvendo dentro aqui da Amazônia. Eu vejo que os projetos que estão sendo executados aqui no Norte, a nível nacional, são muito criticados. Mas eles são criticados companheiros de lá do Nordeste, do Sudeste, mas se eles virem para cá eles vão sentir que não é bem assim como eles acham que deveria ser trabalhado. Por causa justamente da localização para a gente chegar até um local. Aqui no Pará tem, se não me engano, sete projetos que estão sendo executados na economia solidária. é um dos estados daqui do Norte que está sendo mais beneficiado com relação aos programas da Ecosol, um projeto da Senas, Secretaria Nacional de Economia Solidária via o Ministério do Trabalho. Quais são esses projetos? O projeto, como o professor acabou de falar, tem o Centro de Formação de Economia Solidária, o CFES Amazônia, o CFES Norte também, o CFES Norte. Tem do Mapeamento, tem do Brasil Local, tem do Brasil Local Feminista, sendo trabalhado, tem dos Fundos Solidários, dos Bancos Comunitários e do Pronace. São justamente projetos que vieram justamente para fomentar esse desenvolvimento da economia solidária tanto aqui na região, aqui no estado do Pará como na região norte. E o Pará realmente está viabilizando bastante, com bastante ênfase não diga assim sucesso, mas ênfase com relação a essa construção. É um começo, né? É, é um começo muito grande até porque é difícil às vezes se entender economia solidária. Você tem que realmente estar bastante envolvido para você começar a entender e praticar. Professor, como é que a incubadora e a própria academia têm tratado essa questão da cadeia produtiva, que é uma coisa que se discutiu há muito tempo no estado nas economias convencionais e não se resolveu até hoje. Como é que vocês têm discutido essa questão tanto na cidade quanto nos municípios? Então, eu estive agora em Roraima para oferecer um curso de organização de pequenas cadeias produtivas e elaboração de projetos para captação de recursos. foram cinco dias de curso com um público de 45 pessoas dos sete estados. Foi muito interessante porque tinha comunidades indígenas, quilombolas, gestores públicos, empreendedores, urbanos e rurais e tal. E eu fiquei pensando como é que eu vou adotar uma boa metodologia para que as pessoas consigam se apropriar desses conhecimentos. Então, a primeira coisa que eu tive que elaborar para o pessoal é o que é uma cadeia produtiva e tipologia de cadeias produtivas. Porque não existe somente um tipo de cadeia produtiva. Eu consigo identificar pelo menos quatro tipos que se organizam de forma distinta. Já que nós temos tempo, posso abordar rapidamente. A primeira cadeia produtiva é a cadeia produtiva tradicional. Então, a cadeia produtiva o que é? É uma sequência de operações produtivas e econômicas que vai desde a matéria-prima até o consumo final. Aqui, no caso, se for para uma atividade rural, vai desde o manejo florestal, no caso, até colocar o produto na mesa do consumidor. Toda essa sequência de operações a gente poderia chamar de uma cadeia produtiva. A cadeia produtiva tradicional é aquela cujos elos são todos compostos por empresas capitalistas. Por exemplo, a cadeia produtiva automotiva de automóveis. Então, a gente sabe que desde a produção daquelas matérias-primas que estão no carro até a venda final são todas empresas capitalistas. Muito bem, essa é uma delas que é conhecida. Tem a cadeia produtiva mista. Essa é perversa para a economia solidária e é a mais presente na economia mundial, onde você tem o agricultor familiar, por exemplo, que produz a matéria-prima, mas que depois todos os outros elos são empresas capitalistas. Está certo? Você vai ter o industrial, depois você vai ter o comerciante e tal. Todos eles são grandes empresários. Você tem a cadeia produtiva solidária. Aí são todos os elos da cadeia, são pequenos empreendimentos de economia solidária. Uma cadeia produtiva muito conhecida no Brasil é a da justa trama de algodão agroecológico. Então, você tem desde o empreendimento que fica em Rondônia que faz a coleta das sementes e que depois vende lá para o Ceará, onde lá eles fazem a produção do algodão agroecológico, ali naquela região de Kixeramobim, que é muito conhecido ali por conta do Antônio Conselheiro naquela época e tal. Então, são agricultores familiares muito bem organizados lá e que depois eles fazem o frete de um caminhão e mandam para São Paulo para fazer o beneficiamento desse algodão e que depois chega até Santa Catarina e Rio Grande do Sul para fazer o arremate, o acabamento e depois fazer a comércia. Portanto, é outra lógica. Então, a lógica não é reduzir custo, mas a lógica é a cooperação entre os diversos empreendimentos. Nós estamos com o tempo curtinho, professor. A quarta cadeia produtiva é aquela que é internalizada no assentamento de reforma agrária. Portanto, você pode ter uma única cooperativa que consegue articular todos os elos da cadeia produtiva. Só para a gente encerrar, Gersina, como é que o Fórum tem tratado os resultados dessa economia e que caminhos essa economia aponta? Para que caminhos ela aponta? Como eu acabei de falar, acho que eu já até citei justamente sobre os resultados que a gente está querendo ver, justamente as plenárias que você está sendo já sendo trabalhada, articulada para ser realizada aqui, os cinco territórios, os sete municípios, justamente a plenária para a gente fazer um levantamento de que foi trabalhar durante esses oito anos de economia solidária e também trabalhar justamente com a questão da lei nacional, porque nós temos duas leis daqui, aliás, várias outras leis de economia solidária, tem uma lei estadual, agora essa semana foi essa lei municipal, mas o ponto forte mesmo que a gente vem travando e que é um grande desafio não só para o Fórum Paraense, mais para o Fórum Brasileiro, é o projeto de lei nacional de economia solidária e é um grande desafio para todos nós aqui, militantes, fóruns, empreendedores e que todas as entidades que estão envolvidas com a gente é justamente fazer essa coleta de assinatura que é mais de 47 mil e inclusive eu trouxe até aqui uns foros nas cartilhas do projeto de lei nacional e também falar que agora dia 25 posso dar essa informação 25, 26 e 27 vai ter a feira da Agrifal de Agricultura Familiar da Imaté onde o Fórum vai ter um stand para a gente arrecadar essas assinaturas para viabilizar começar já essa viabilização porque existe já algumas viabilizações nos municípios mas a gente não sabe ainda bem dizer como é que está bem eu só sei dizer que Ponta de Pedras cumpriu já o como é que se diz a cota do que eles tinham que arrecadar porque a Caritas ela está viabilizando essa assinatura através de municípios que eles vêm trabalhando com relação a questão da economia solidária e é isso a gente está tentando fazer levantamento através dessas plenárias discutindo sobre a questão do marco legal da cultura da educação dos programas que estão sendo executados aqui no norte e também semana passada foi feito já um levantamento avaliação dos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui no norte fizemos já e levantamento também sobre a questão e a gente percebeu também que os outros estados eles estão muito preocupados pelo fato dos projetos que estão sendo executados aqui no Pará e eles na verdade estão achando que está faltando a desejar lá mas eu não sei dizer bem porque não está sendo executado lá nos outros estados mas é isso aí é um grande levantamento que a gente está querendo fazer através dessas plenárias para ser discutido na plenária estadual e na nacional tá certo muitíssimo obrigada pela presença agradeço imensamente vocês terem ajudado a gente a pensar melhor a pensar bem sobre a economia solidária obrigada viu obrigada a vocês também e fica à disposição obrigada obrigada também o Pensando Bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente volta e você pode contribuir com o nosso programa mandando sugestões de assuntos que podem ser discutidos aqui o endereço e o telefone estão na tela e a gente volta na semana que vem até lá e eu fiz o e o o o o e Legenda Adriana Zanotto